A editora Ática apresenta a coleção Fronteiras da Globalização, de Lúcia Marina e Tércio Rigolin, uma coleção que privilegia a atualidade das informações e a formação do cidadão crítico e pensante. Estruturada em três volumes, esta coleção foi elaborada segundo a experiência dos autores em sala de aula. Apresenta os conteúdos integrados relacionando o físico e o humano, o local e o global. O critério utilizado para abordar o conteúdo foi o conceito de fronteira, que no mundo globalizado tem um significado bem mais amplo do que uma faixa de separação entre países. O volume 1 estuda as fronteiras naturais, humanas e políticas. Sempre tomado como exemplo, o Brasil é referência tanto para os aspectos naturais como para os humanos. No volume 2, são analisadas as fronteiras econômicas, tecnológicas e supranacionais. O volume 3 apresenta um retrato do Brasil, analisando o seu papel como país emergente dentro do mundo globalizado e em relação a cada uma dessas fronteiras estudadas nos volumes anteriores. Além de atualizados, os conteúdos selecionados valorizam a vivência do aluno, que é incentivado a questionar e a estabelecer correlações entre os temas estudados. O espaço geográfico como resultado da interferência humana no espaço natural ao longo do tempo. As manifestações da natureza e as atividades humanas que ocorrem no espaço geográfico. Os impactos ambientais resultantes da interferência humana na natureza. As grandes contradições do capitalismo globalizado, que fazem surgir fronteiras que marcam as desigualdades no espaço geográfico. Fotos, mapas, gráficos e ilustrações elucidam os assuntos desenvolvidos, ampliando a compreensão do texto pelo aluno. A coleção dá ênfase à análise de textos e a questões reflexivas e interdisciplinares. As atividades propostas estão agrupadas em diversas sessões. Leitura e reflexão, contexto e aplicação, relacionando os assuntos, outra visão, o que há de novo, pesquise e reflita. Encerrando cada unidade, há um texto para reflexão, questões sobre ele, exercícios de vestibulares e do Enem, sugestões de filmes, de livros e sites. O manual do professor traz temas complementares e atividades para trabalhar em sala de aula, textos de leitura para atualização e reflexão, sugestões de filmes para complementar os conteúdos e elaborar atividades, dicas de leitura e fontes de consulta para o professor, além das respostas das atividades. Esta é uma coleção de geografia atual, que atende às expectativas de uma escola que pretende formar alunos que pensem por conta própria e que sejam capazes de avaliar os prós e contras de cada situação e de refletir geograficamente. Ensinar cada vez melhor. Nesse compromisso, você não está só.